Em 2020, mais de 100 bilhões de reais entraram na poupança. Hoje tem mais de 1 trilhão de reais investidos na poupança. Isso denota o quê? E a poupança está rendendo negativo. Isso denota o quê? Que as pessoas não vão para a Bolsa porque têm medo de perder dinheiro. Esse é o maior medo. Eu fiz uma pesquisa e eu perguntei para as pessoas qual o teu maior medo ao pensar em Bolsa de Valores, ao pensar em investimento na Bolsa? Justamente o medo de perder dinheiro. E por que as pessoas têm esse medo de perder dinheiro? Por que menos de 2% da população, sendo que nos Estados Unidos é 60%, por que menos de 2% da população investe na Bolsa? Porque pouca gente sabe que é possível lucrar, inclusive quando a Bolsa cai. Porque não adianta eu ter uma estratégia que é a melhor do ponto de vista de rentabilidade, sendo que tem um risco gigantesco. Não adianta nada, por exemplo, eu pegar uma arma, um revólver, colocar uma munição ali dentro daquele tambor do revólver com 6 tiros, eu ter disser assim, ó, pega esse revólver e mira para a cabeça. Se você não morrer, você vai tentar dar um tiro. Se você não morrer, você vai ganhar 10 milhões de reais. Quem é que toparia fazer isso? É óbvio que não faz sentido fazer isso. Porque eu estou correndo um risco muito grande para eu ganhar 10 milhões de reais. Nossa, 10 milhões de reais é muita grana? É muita grana. Agora, faz sentido eu me expor à ruína, me expor à morte para eu ganhar 10 milhões de reais? Isso é uma coisa totalmente ilógica. Mas, 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 entretanto, contudo, todavia, como dizia um professor meu, muitas vezes a gente não enxerga as coisas como elas realmente são. Então, vamos lá.